Faz o domínio então o Pedrinho, ele domina o camisa número 10 do Volta Hernando, cruzou, fechado pro Lelê de cabeça, GOOOOOOOL! Do Voltaço, Lelê de cabeça, eu dizia, eu levo fé no Pedrinho, ele fez grande jogada pela esquerda. A jogada é boa, até na entrada da área, rolou pro Caio Vitor, tocou na esquerda pro Pedrinho pra bater, daí bateu, GOOOOOOOL! Do Volta Redonda, eu não sou mãe de nada, mas eu falei Pedrinho, eu levo muita, muita fé em você, tu joga muito, garoto. Lá vai me ver, passou, bateu, defendeu, goleiro, voltou pra marcar, ganha o Vitor, GOOOOOOOL! Do Volta Redonda, um gol do garoto de aço, Caio Vitor, pra fazer o terceiro, pra espantar Zica, pra espantar o mal olhado, pra espantar tudo de ruim. O Voltaço faz o terceiro, Caio Vitor, correu pra bola, Pedrinho, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pedrinho, como manda um camisa 10, batendo um pênalti com categoria, à esquerda do goleiro Max.